Então, manos, é isso mesmo que vocês leram, foi vazado o trailer oficial do capítulo 4, e eu acredito que esse trailer que foi vazado aqui agora, é o trailer que a Epic Games vai anunciar após o evento de hoje, tá ligado, que vai ser anunciado oficialmente às 7 horas da noite, mas foi vazado algumas horas antes, então esse vídeo aqui só vai ter spoiler, beleza, se você não quiser saber nada, é bom fechar o vídeo agora, mas tem muita coisa que já mostra pra gente nesse trailer aí, enfim, sem mais rolação, conferem só. I've done everything I can, this is your fight now. E aí E aí E aí E aí